Oi, pessoal! E aí, gente? Tudo bem com vocês? Bom, hoje a gente está fazendo isso aqui de uma maneira diferente. A gente vai ter a nossa aula, digamos assim, de uma maneira um pouco diferente, por causa de uma ocasião específica que a Arti até comentou com vocês. Mas, enfim, a gente não vai... não teremos esses vídeos com frequência, não. Inclusive, a gente só vai ter em alguma peculiaridade que venha a acontecer. Mas, enfim, galera, bom, muito bom dia a todos vocês. Good morning, peeps. Espero que vocês estejam bem. E, bom, gente, para hoje, eu tenho duas coisas para comentar com vocês. A primeira é que a gente tem pequenas questões a serem feitas do nosso book. E a segunda é que a gente... vocês, né, no caso, irão fazer uma atividade diferenciada que eu vou comentar daqui a pouco, depois que a gente finalizar essa questão aqui do livro. Tudo bem? Ok, Joinha? Bom, peeps, a gente vai começar por aqui na página 22, 22. E, em seguida, a gente vai se direcionar para a página 23. Bom, nessa página 22, na página 22, a única questão que a gente vai fazer é a questão número 1. Isso vocês podem até perceber porque na questão 2 e 3, são duas atividades de áudio. Então, não tem como a gente fazer... por vídeo até tem, só que não é tão interessante assim. Então, a gente vai deixar para fazer durante as nossas lives mesmo, como a gente já fazia antes. E, aí, em seguida, a gente partir aqui para a página 23 para fazer pequenas questõezinhas relacionadas a esses pequenos textos que tem aqui no campo. Ok? Tudo bem? Bom, gente, eu vou explicar para vocês como que funciona. E aí, eu vou deixar com que vocês façam atividade sozinhos. Tá? Para ver como que vocês vão conseguir sair diante disso. Tudo bem? Ok? Bom, gente, então, começando aqui pela question number 1, é uma questão bem simples. O que é que vocês irão precisar fazer? A gente tem aqui dois quadros e, ao lado deles, vocês têm uma frase. O que é que vai ser preciso fazer? O segundo quadro, que é este daqui... Vou ver se vai aparecer aí para vocês. Pronto. Tanto esses quanto esses outros aqui, vocês vão deixar totalmente em branco. Tá? Deixem em branco e não façam nada neles. Ué, tia, mas por quê? Porque, na verdade, esses da segunda coluna são referentes à questão número 2. Então, a gente, como é de áudio, vocês vão deixar em branco do jeito que está. Ok? E os da primeira coluna? O que é que vocês vão precisar fazer? Aqui está pedindo para você enumerar as atividades que você faz em ordem, de acordo com o seu dia-a-dia, de acordo com a sua rotina. Então, por exemplo, a primeira frase que a gente tem aqui é a frase chamada I take a shower, que seria traduzida como eu tomo banho. Então, no caso, se tomar banho for a sua primeira atividade, for a primeira coisa que você faz no dia, você já pode colocar aqui o número 1. Ok. Muito bem. E assim por diante. Você vai fazendo isso até completar todas as sequências. Agora, assim, gente, aqui fala que se houver alguma atividade que você não faz de jeito nenhum, você pode deixar o quadrinho em branco. É só pular. Finge que ele nem estava na questão. Tá bom? Então, vocês só vão precisar saber o que é que tem em cada frase, qual é a atividade que está sendo realizada em cada frase. E aí, vocês vão colocando em ordem, de acordo com a sequência de atividades que vocês fazem diariamente. Tá? Aqui tem I brush my teeth, que é escovar os dentes, I clean my classroom, eu limpo minha sala de aula. Pronto. Aqui pode ser que se encaixe, né, na questão do quadrinho em branco. Essa atividade aqui a gente não realiza de jeito nenhum. Então, você simplesmente ignora. Deixe em branco. Tá bom? Você não faz isso no seu dia-a-dia. Então, é só deixar em branco. Beleza? Tudo bem? Então, é isso que você vai fazer nessa primeira questão. Somente enumerar. Terminou a questão número 1, você vai ignorar a questão 2 e 3 e 4 também, né? Pelo que eu falei pra vocês. Aqui, ó, tem a atividade de preposição. Por que eu não quero que vocês façam? Porque a gente estava vendo preposição in e on. Aqui já apareceu uma preposição nova, preposição at, que a gente não comentou de jeito nenhum. Então, pra não confundir mais a cabeça de vocês, até porque é um assunto bem delicado, deixem também essa aí pra gente comentar depois. Ok? Tudo bem? Chegando aqui na página 23, na página 23, vocês têm três questões pra fazer. A questão 7, 8 e a 9. São questões bem simples. Eu vou explicar o que é que é pra fazer em cada uma. E aí, depois a gente passa lá pro texto. Olha só. Aqui na questão 7, ele pede pra gente ler o texto. E aí, depois você precisa colocar, ó, essas frases na ordem correta. Então, por exemplo, se a frase número 2 foi a primeira coisa que aconteceu aqui, de acordo com o texto, você coloca o número 1. Em seguida, foi a frase número 4, você coloca o número 2. E assim por diante. São quatro frases, só vai ter o número 1, 2, 3 e 4, obviamente. Pronto, terminou ela. Vem aqui pra oitava, que é uma questão de true ou false, de verdadeiro ou falso. Você só precisa dizer se essas frases que tem aí, também são mais outras quatro frases, você precisa só dizer se elas estão verdadeiras ou falsas, de acordo com o texto também que a gente vai já comentar. E pra finalizar, essa questão nossa também é referente ao texto, que ele pede pra gente olhar as coisas do texto que estão em bold, que a gente, inclusive, já comentou. São coisas que estão em destaque, em negrito. Bom, como a gente pode observar aqui, ó, essa nona questão já dá até pra vocês fazerem sem precisar ler. Porque a única coisa que você vai precisar olhar é pras coisas que estão em negrito. Então, se a gente for olhar aqui, tem isso, isso aqui e mais isso aqui. São três coisas em negrito. Beleza, tia, mas o que é que é pra fazer nessa questão 9? Ele pede pra você olhar pra essas expressões que estão em negrito e depois você precisa completar essa frase aí. Deixa eu ler aqui com vocês. Ó, aqui na frase tem dizendo o seguinte, use a palavra antes de anos, décadas e séculos. Qual é? Na verdade, ele só quer que você coloque a palavra que você usa antes de comentar sobre anos, décadas e séculos. No texto, ele já diz qual que é a palavra. Então, você só precisa se ligar qual é essa palavra aí que tá se referindo aos anos, séculos e décadas. Foi isso que ele falou? E décadas. Que, inclusive, a gente comentou na aula passada. Então, tem como vocês até saberem sem nem precisar da ajuda do texto. Mas, enfim, essa questão 9 é super de boa. Só uma palavrinha que você coloca lá e... Acabou. Acabou se que era a dúzia. Pips. Vamos agora fazer só o breve comentário a respeito do texto, ó. Bom, aqui no título a gente tem How did we get the odorant? Como que a gente conseguiu conquistar, né, digamos assim, o desodorante? Que pra gente é tão importante hoje em dia, né? Enfim, a gente vai continuar falando aqui do tópico sobre higiene. A gente tinha começado a unidade falando sobre isso. Esse pequeno texto também é sobre higiene. Bom, então é que ele fala. Por muitos séculos, as pessoas usavam perfume como desodorante. Os egípcios e os gregos, por exemplo, usavam... Eles aplicavam, né, uma grande quantidade de perfume nos seus underworm. Pips. Underworm é nada mais nada menos que a axila. Tá bom? Bom, aqui diz. A primeira marca de desodorante só surgiu em 1888. E foi seguida por um everdry. Esse everdry aqui, gente, seria um produto, né? Que aqui ele fala, o texto diz que o surgimento desse produto foi uma verdadeira messi. Seria uma verdadeira bagunça. Porque, ó, ele fala que esse everdry, everdry, o significado em si, é sempre seco. Só que olha a contradição que tem dizendo aqui. Bom, esse produto era feito de uma solução de cloridato de alumínio, que levava anos pra poder secar. Então, assim, uma grande hipocrisia o nome. Ok. E, além disso, além do fato que levava anos e anos pra poder secar, aqui ainda fala que essa solução ainda corroía as clothes, as roupas. Então, não era um trequinho muito interessante a ser usado. E lá somente, lá no século XX, ó, mais especificamente em meados de 1950, o primeiro, Rolon, a gente chama de Rolon, que no caso é Rolon, né? O primeiro Rolon surgiu, foi lançado, digamos assim. E anos depois, o aerosol, que no caso a gente chama também de sprayzinho. Ok. E o nome da marca desse spray, lá nos United States, era chamado de Rhygord. Ok. E aí, ó, com o lançamento, né, desse Rhygord, desse spray, a empresa conseguiu faturar milhões e milhões e milhões de dólares. Muito bem. Bilhões, né, no caso, aqui. Bom, Pips, então, de acordo com esse pequeno resumo que eu fiz agora, pra vocês sobre o texto, a 7, vocês só vão colocar a sequência das frases em ordem. E a 8, colocar somente o T ou F para verdadeiro ou falso. Beleza? Nada de demais, gente. São quatro questõezinhas, três daqui e uma daqui da 22, e pronto, acabou. Agora, saindo do livro, a gente vai corrigir na nossa próxima semana. Saindo do livro, vocês vão vir aqui pro Padlet. Vai ter o link que vai ser mandado pra vocês. E vocês vão se direcionar pra cá. Prestem atenção pra essa atividade, porque ela que é a atividade extra. Tá bom? É um conjunto de coisas a serem feitas. Mas é bem tranquilo, bem simples. Ó, a primeira coisa que você vai precisar fazer, é assistir a essa curta-metragem que tem bem aqui. Então, tem uma curta-metragem aqui que vocês vão precisar assistir. Depois que você assistir essa curta-metragem, aqui em cima, ó, pede pra você fazer o quê? Deposite aqui sua mensagem. Sinta-se livre para adicionar o que você achar necessário, como áudios, desenhos, fotos, vídeos, mensagens, e enfim. Caso você queira se identificar, faltou alguma coisinha aqui. Caso você queira se identificar, fique livre pra poder colocar seu nome, e enfim. Fica a critério de vocês, tudo bem? Depois que você colocar essa sua mensagem aqui, da maneira como você quiser, o que é que você vai precisar fazer? Em um determinado momento do curta-metragem, há a presença de uma placa com a frase Refugee Hungry, please help. Faça uma breve dissertação sobre o que você entende sobre o assunto. E aqui eu coloquei o mínimo de seis linhas. Pronto. People, pela curta-metragem, vocês vão entender qual que é o conceito da problemática. É bem interessante e triste. Mas enfim, é algo que a gente vivencia há décadas. Então assim, vocês vão assistir ao vídeo, vão prestar atenção nele, vão ver essa plaquinha de Refugee Hungry, vocês vão fazer a conexão com o conteúdo, e aí vocês vão elaborar um pequeno textinho de seis linhas. Mínimo seis linhas. Tá bom? Pronto. Ah, tia, mas eu vou precisar fazer no meu caderno? Aí fica a seu critério. Você pode fazer digitado, escrito, enfim. Contanto que você me mande isso aqui. Essa é a sua pontuação extra. Tudo bem? Beleza? Ok? Tudo certo? É uma atividade bem simples, gente. O curta-metragem tem sete minutinhos, se eu não me engano. Não é nada de demais. Se não der tempo de você fazer isso aqui durante a aula, você pode fazer depois, como atividade de casa, ou enfim. Tá bom? Contanto que vocês façam. Certo? E aí, por favor, me enviem. Ou via e-mail, ou via WhatsApp. Fica a critério de vocês. Vou deixar aqui meu e-mail, que é este daqui. A gente já tinha comentado sobre. Mas como eu não coloquei... Pronto. Alright. Bom, Pips, é isto. Por hoje é só. Ok? Beleza, joinha? Qualquer coisa, vocês sabem que é só me chamar lá no Zap Efron, que eu vou estar aqui para auxiliar vocês. Tá bom? Tudo bem? Boa semana para vocês, tá, gente? Bom feriadinho. Descansem bastante. Aproveitem, durmam, comam muito. Um beijão e até a próxima semana. Ok, Pips? Bye, everybody. e aí, e aí, e aí, e aí, A CIDADE NO BRASIL